Uma coisa aqui que eu tinha esquecido de falar, duas coisas aliás, desse disco, né, e de Hebe. É o seguinte, é aquela brincadeira que como seria hoje as pessoas, como estariam vestidas, esqueci de falar que essa aqui estaria de boné, né, e também a Hebe foi assim, porque ela falou a verdade da política, os políticos quiseram calar a boca dela, e ela foi, dentro do seu programa, falou duro, se possível fosse, até tirava ela do ar, ou até mataria, mas não aconteceu isso. Porque eu também acho, o político é ser humano igual qualquer um, não são deuses. É isso mesmo, eles são apenas administradores. Verdade!